Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para vocês aprenderem e praticarem. So, let's go! A expressão idiomática de hoje é a queer fish. A queer fish. A queer fish, que na tradução literal seria um peixe estranho, é usada quando queremos dizer que alguém é esquisito, que é meio doido, que tem o parafuso solto. Então veja essa expressão nesses exemplos. Então seu avô era muito estranho, Johnny. Ele costumava escrever poemas engraçados e depois ler em voz alta para todos no trem em seu caminho para o trabalho. Então as pessoas costumavam dizer que o tio Charlie era esquisito porque ele falava consigo mesmo. E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula!